Eu estou achando muito bom o treinamento, comecei o curso com dois objetivos, um objetivo de autoconhecimento e também auxiliar na gestão de pessoas. Cada dia que passa eu sinto que eu estou me conhecendo mais, descobrindo mais do que eu gosto, do que me dá motivação de fazer e também nessa parte de gerir pessoas, atuar com pessoas, tirar o melhor de cada uma. Eu conheci a Isaac quando eu fui pesquisar na internet para fazer o curso de coaching. Estou gostando muito do Sullivan, da forma como ele passa o conteúdo e faz os alunos praticarem cada passo que ele dá. Isso é uma forma muito boa de absorver o conhecimento. Da estrutura do programa eu acho que foi muito bem elaborada, ele está abordando muito bem todos os pontos. Cada dia são temas bem definidos e cada dia eu saio com muito conhecimento. A Slack, ela dá muito material, é muito bom, a apostila que eles deixaram ali nesses 15 dias de um módulo para o outro, também o material que eles colocaram, a parte de internet, tem uma estrutura muito boa de acompanhamento. O mais valioso é a formação, até como uma profissão que eu posso exercer, complementar a profissão que eu já tenho e acho que todo o conteúdo também pode me ajudar na profissão que eu exerço hoje, na parte de gestão de equipe. Música 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 Música